Fala aí pessoal, beleza? E produção, eu tenho mais um vídeo pra vocês aqui Um vídeo bem curtinho Olha só o que a gente vai ter Pra nossas próximas séries, hein, cara Mas é muito, mas muito dinheiro, cara Incrível Beleza Tem bastante dinheiro aqui, graças ao nosso amigo Mulder aqui Até no meu caso tem dinheiro Vou pegar pra vocês verem Estou em cima do meu carro e vocês vão ver o dinheiro vindo Em cima de mim, olha só Sempre 40 mil, cara Eu vou mostrar quem é Mas é isso aí, galera Esse aqui é o vídeo pegando dinheiro Uma sessão Uma sessão convite, cara Beleza É isso aí, galera Mas antes, vamos guardar nosso dinheiro aqui Vamos guardar, cara Nos celular aqui, internet Você pode ver que eu não tô mentindo Tô pelo Xbox, beleza? A gente vem aqui, ó Dinheiro e serviço Aqui no banco, né, ó Clicando aqui Fica mais fácil pra mim Clica no ar No principal Olha o salto que nós temos, cara Quase 200 milhões, cara 200 milhões É o salto que a gente vai guardar agora, hein 6 milhões, cara Incrível Cadê, cadê o bagueiro? Aqui, ó Pega aqui, ó Mexe pelo L, cara Aqui Vai dar 6 milhões É claro, é o monstro E olha só Acabamos De guardar E o dinheiro não para, cara Incrível Muito Bom Beleza Beleza O negócio consegue, segue O dinheiro cada vez aumentando, cara E hoje, ó Na estratégia Que você pega muito dinheiro que tiver modder É simplesmente você ficar parado Ficar quietinho Você vai pegar bastante dinheiro Sem se mexer, cara Claro Vai ser aquele montem, assim Mas é melhor que ficar correndo pra pegar Beleza Olha, você vai pegar um dinheiro na sua cabeça, cara Incrível O dinheiro vem na sua cabeça Olha uma luz ali E lembrando, vai ter uma série, né Futuramente vai ter uma série Se você quiser participar da série Deixe seu crime tag nos comentários, beleza Fala Eu quero participar da série Incríveis 25 milhões, cara 25 milhões E cada vez vai entrando, ó Você pode ver Vai cada vez entrando mais 40 mil, cara Incríveis Olha o dinheiro do banco Olha o dinheiro do banco Vou apertar o botão assim De novo pra vocês verem, ó Olha o dinheiro do banco, cara Incrível Gente Agora estou na minha garagem Meus amigos, estou com lá de fora Não tem nada Cadê o... Cadê o McQueen? Cadê o McQueen? Tá no seguro Deve no seguro E cara... Guardi tudo no meu dinheiro Você pode ver, eu guardei tudo, cara Simplesmente E olha só o que nós temos, hein Nós temos simplesmente 200... Quase 200 Eu falei quase errado, cara Mas estão quase 200 milhões Fata pouco, cara Fata o quê? Mais 9 milhões, cara Mas dá pra recuperar Não tem foi missão, você recupera E esse, galera É muito dinheiro Dá pra fazer muito vídeo, cara Dá pra fazer muito vídeo Incrível Então é isso aí, pessoal Olha, pra sacar Um milhão Pra fazer isso aqui Não é nada Então muito obrigado, pessoal Por ter assistido Isso aqui é o que acontece O conteúdo é muito legal O modo é frimeza O modo é que não te ferra Simplesmente é isso Então é isso aí, valeu, pessoal Até a próxima E tchau É melhor É melhor É melhor É melhor Tchau 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 Tchau